Vamos direto para o helicóptero da Record sobrevoando esse ataque em frente ao motel em São Paulo, uma pessoa morta, um outro suspeito também baleado, Tenente Eduardo, da PM de São Paulo, da nossa gloriosa PM, traz informações apuradas. Por favor, Tenente, o que se sabe até agora dessa ocorrência, onde um policial quase foi vítima dos bandidos na zona leste de São Paulo? Recebo Boa Tarde do Brasil. Boa Tarde, Bate, boa tarde a todos que assistem a Cidade Alerta. Exatamente, Bate, um policial no horário de folga presenciou dois criminosos em uma moto. Eles estavam roubando, roubando uma loja de aparelhos celulares. Esse policial deu voz de prisão a esses dois homens. Um deles aí estava armado, eles reagiram ao roubo, fizeram menção aí de atirar no policial. O policial, para se defender, em íntima defesa, efetou disparos, atingiu esses dois criminosos. Um, a gente percebe aí nas imagens, encontra-se ferido, já foi chamado de equipe de resgate para atendê-lo. O outro, já havia sido socorrido ao hospital Tide Setúbal, e a gente tem informações que ele faleceu agora há pouco, Bate. O policial não foi atingido, passa bem. As equipes agora, a gente vê nas imagens, permanecem preservando o local para as equipes de perícia. E são as informações que nós temos de momento, Bate. Tenente, esse policial que reagiu é colega de farda, militar, é colega civil, federal, sabe? É um policial militar, Bate. Ele estava de folga, como eu havia dito, estava passando pelo local e presenciou esse roubo aí. Esses criminosos optaram, na verdade, escolheram reagir, quando poderiam ter se rendido, ameaçaram a vida do policial e ele, naturalmente, não teve outra alternativa se não se defender, Bate. A gente vê nas imagens aí o trabalho, agora, de preservação das equipes policiais, o local isolado. Esse homem que permanece aí, os policiais estão atendendo, estão acompanhando e monitorando os sinais dele. Ao que parece, o disparo, o ferimento foi superficial. Exatamente por essa razão, os policiais ainda o aguardam, ainda aguardam as equipes de resgate para socorrer esse segundo indivíduo. Deu-se prioridade para socorrer o criminoso que estava ferido mais gravemente. Esse ainda aguarda a equipe do SAMU ou do corpo de bombeiros que já foi acionada, Bate? O policial, ele, na verdade, não consegue ter folga, né? Porque, afinal de contas, mesmo a paisana, se o bandido descobre que se trata de um policial, ele mata mesmo, sem pensar duas vezes. Parabéns aí pelo trabalho desse policial de folga, que mesmo de folga garantiu a segurança, impediu que ele, inocente, trabalhador ou qualquer outra pessoa inocente, fosse ferida nesse ataque agora na Zona Leste de São Paulo.